Nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês um restaurante muito especial, Manjá das Garças, que fica dentro do Mangal das Garças. Olha, tenho certeza que você vai gostar. O lugar é especial. Bom, e a gente recomenda que você, uma vez no Manjá das Garças, ou antes de vir ao restaurante, conheça esse espaço aqui, que é hoje uma das preferências de turistas e super recomendado por pessoas aqui de Belém do Pará. Dá para você apreciar o que a Amazônia tem de mais especial, aquilo que ela pode agregar no contato com o rio, no rio Guamá, e também sobre a vegetação característica aqui dessa região. Portanto, dá para fazer o passeio, se não, você vem direto mesmo para aproveitar esse restaurante. E eu convido você a se inscrever no canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Lembramos sempre que esse canal visa estimular o turismo na Amazônia e, por que não, também agora a gastronomia. Bom, o restaurante aqui, ele é reservado, você tem a condição de aproveitar o seu entorno, mas aqui, ao chegar ao restaurante, o ambiente é super moderno, super recomendado, ambiente climatizado, muito bem colocado e até divulgado, né, para as pessoas que chegam em Belém do Pará. Dá para curtir, né, um ambiente bastante intimista, até você poder se deleitar com os seus pratos, né, que são destacados. E nós vamos mostrar agora um deles, para que de repente você, quem sabe um dia, quando vier a Belém, poder apreciá-lo. Esse é o nosso tradicional filhote, água doce, na nossa região amazônica. Filhote feito ao molho de caixão do Pará. Temperado com as nossas ervas, que só aqui no Pará existe mesmo, que é a favaca, chicora, o cheiro verde. Acompanhando o nosso arroz branco tradicional, a nossa farinha d'água. E a pimentinha de cheiro, que é o tchan do acompanhamento. Ela realça totalmente o sabor do nosso peixe. Graças a Deus, aqui no Manjá das Graças, é um dos pratos mais requisitados. Nós chegamos a vender quase 500 quilos, meia tonelada de filhotes, por mês. Para você ver a demanda que tem na nossa casa. Esse é o nosso, bem dizer, o prato chefe, o filhote amor de castanha. Mas nós temos para mais de 50 tipos de molho, inclusive com filhotes. Interessante, quando cheguei aqui, eu fui olhar a mesa e eu vi o filhote, o peixe filhote. Eu achei o nome bem estranho, filhote, para peixe. Mas eu vi que aqui tem o filhote, o molho de castanha. Aí eu aprovei do filhote, comi o filhote. Achei espetacular, um peixe. Eu já comi cioba, já comi pescada amarela, pescada branca. Mas o filhote, esse foi ímpar. Muito sabor excelente. A sobremesa, após o filhote, vamos servir uma torta de bacuri. Uma torta de bacuri. Só você comendo, para você ver o espetáculo que é o sabor. É uma iguaria nossa aqui, na região amazônica. Uma fruta espetacular. E provei também a torta, que ele disse que é a torta de bacuri. Bem como assim o doce de bacuri. O doce de bacuri é o sabor mais exótico que eu já provei na minha vida todinha. Eu achei ele muito semelhante ao cupuaçu. O cupuaçu é outra fruta aqui da terra, que é espetacular. Eu fiquei impressionado e gostei demais do mangá da garça. Isso aqui é um ambiente ímpar. Tchau, tchau.